Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sapra, quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu vim trazer mais um vídeo de murder aqui pra vocês, que é de jogando murder aqui, bem de boas, bem plenas, e a Nath, maravilhinda, entrou aqui no servidor, gente. Olha que skin linda, maravilhou o dia dela, né, gente? Enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Então, antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos. Depois, clicar no sininho das notificações pra não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante. Ó, gente, tô avisando aqui a Nath que eu tô hack, né, e tal. Como vocês perceberam, eu estou aqui com skin de bacon, né? Quem tava com saudade aí, gente, de eu jogar com skin de bacon? Ninguém? Ah, que legal. Enfim, gente, bora aqui, então, pra primeira partida do vídeo, porque pelo que eu tô achando aqui, acabou a partida agora, né, gente? Vou aqui botar em uma sala, deixa eu ver, essa daqui mesmo. Enfim, não sei, eu vou botar nessa, então, todo mundo tá vindo nessa. E eu sou Maria, vai com as outras, né, então, já botei ali. Olha, gente, eu tô aqui bem plena com a minha skin de bacon e com essas godless pra deixar a bacon estilosa, entendeu? Porque a bacon tem que ter algo assim pra deixar ela meio estilosa. Aí eu deixei essas godless aqui mesmo, que eu tô achando bem chique, entendeu? Enfim, começou aqui a partida e, gente do céu, começa o seu vídeo sendo xerife. Sério, já entra assim sendo xerife. Ô, maravilha, né? Amei, gente. Não tem coisa melhor. Enfim, pessoal, vou ficar bem de olho nesse povo aqui. Ai, bacon, sai daqui. Bacon, seja bonzinho comigo. Você é meu irmãozinho, né? Nós somos Bacons. Team Bacons. Então, cadê este murder? Acabou de começar a partida, já tô procurando o murder, porque eu quero, né, gente? Eu quero perder tempo, não. Cadê o bacon, gente? Quer dizer, o bacon. Meu Deus. Tô falando tanto bacon nesse vídeo que eu tô confundindo tudo, gente. Enfim, cadê o murder, né? Que é o que eu quero saber neste momento. O que essa menina tá fazendo ali parada, gente? Pensando na vida. E se o murder chegar e matar ela? Ela não pensou nessa possibilidade? Tadinha, gente. Tá deprimida. Que isso? Alguém dá um conselho pra ela se sentir melhor? Tô pegando aqui minhas moedinhas, porque assim, um xerife... Não é porque eu sou xerife que eu não posso ficar rica também, né? Então, já peguei ali aquelas moedinhas. E assim, pessoal, eu vou confessar que eu tô com medinho, né? De ficar andando por aí. Mas eu tenho que fazer isso, né, gente? Porque eu não... Que é o que eu tenho que fazer da vida aqui nesse jogo. Eu não sei se o bacon que tá lagado ou se sou eu. Vida de pessoas lagadas. Não sabe se é a pessoa ou você mesma que tá lagada. Sério, não tem nada pra fazer nessa partida. Eu sou xerife, mas tô tão quieta nessa partida que eu não tô gostando nada disso, gente. Ninguém tá dando sinal de que é murder. Meu Deus. Tô ficando já chateada, entendeu? Tô achando que vai acabar essa partida. Eu vou ficar aqui, ó. Ai! Gente! Eu não sabia que ele era um murder. Ele não pegou a faca. Ai, gente, eu sou dessas que assim... Só espera a pessoa pegar a faca pra atirar. Porque eu não gosto de atirar na pessoa errada. E às vezes eu atiro, né? Mas, gente, sério. O cara do nada começou a me seguir. E por que que eu tenho que ser a primeira a morrer? Esse daí, com certeza, eu não gosto de bacon. Tô triste, gente. Ele tem preconceito com bacon. Só pode, porque a partida tava rolando mó tempão. Eu vi um monte de gente do lado dele. Não matou ninguém. Esperou chegar eu pra ele matar. Mas o bacon lacrador, arrasador aqui, mostrou que os bacons são mais prós que pessoas que têm preconceito com bacon, né? E matou o murder, né, gente? Pra mostrar que a gente... Que bacon são tops. Eita, meu Deus do céu. A Nath caindo ali. Vocês viram? Tomou um tombo. Tá tudo bem, amiga? Enfim, vamos aqui votar na próxima salinha, gente. Que salão eu voto? Essa. Pode ser essa. Então, bora aqui esperar a partida começar, né? Segunda partida do vídeo. Que é isso, gente? É briga, né? O que que tá rolando aqui? No semei, tá aí, tonses. Que é isso, gente? Eu não falo outras línguas, não. Enfim, começou aqui a partida e eu sou inocente. Maravilha, né? Só que não. Enfim, gente. Tô aqui bem plena. Vou ficar aqui em cima, gente. Eu nunca fico aqui em cima. E agora eu tô, porque eu quero. Mas é bom ficar aqui em cima, né? Pra dar umas visualizadas assim no fogo. Mas eu não fico normalmente aqui em cima, porque... Ai, eu achei que a menina tava com a mesquinha. Eu tenho mesquinha. Essas cores. Achei que... Enfim. Sei nem o que eu tô falando, mas... Nossa, vocês viram o que eu fiz aqui, gente? Subi aqui direto. Isso não acontece normalmente. Eita. O que tá acontecendo, gente? Ai, meu Deus. 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 Gente, quando eu ia pegar a arma... Meu Deus. Quando eu tô nervosa, gente, eu falo nada nos vídeos, né? Eu fico tipo... Ou falando, meu Deus, toda hora. Porque eu tô concentrada. Ai, eu não consigo falar nada. Só penso no que eu tô fazendo. E ai, não deu muito certo, né, gente? Bacon aqui perdeu. Porque bacon não é próprio. Essa bacon aqui de hoje, ela tá meio noob, sabe? Porque ela não tava vindo aqui nos vídeos mais. E ai, ela voltou noob, entendeu? Porque a bacon normalmente é pro, né, gente? E ai, ela voltou pros vídeos noob. Então, let it go. Let it go. Nossa, o que que let it go tem a ver com tristeza? Também não sei. Mas finge que tem tudo a ver. E como acabou a partida aqui? Que isso, gente? Gente, eu tô presa... Eu fiquei presa na parede. Meu Deus. Enfim, gente. Olha, o carinha aqui, outro bacon lacrou. Cês tão vendo, né? Os bacons são muito prós. Porque, sério, gente. Dois bacons lacarem em duas partidas seguidas aqui do vídeo. E as primeiras ainda. É porque eles tão mostrando que bacon é top. Vou aqui botar nessa sala, entendeu? E é isso, gente. Bora aqui esperar começar. Nossa, amei a skin da Nath, gente. Super linda. Ela só faz skin top, né? As skins dela são muito lacradoras. Sério, gente. Eu amo. Então, bora aqui esperar começar a partida. Olha, já está começando aqui, né? Vamos ver o que a gente vai ser inocente. Sabia, né, gente? Porque é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Então, vamos ver aqui. Fugir, né? Fugir do quê? Se não tem ninguém aqui, sabe? Não sei também, gente. Mas vamos fugir do fantasma e a camarada. Eu já escutei faca. Então, assim, o Mordor está bem ativo nessa partida. Pelo que se pode parecer. Então, vamos ficar aqui em cima. Porque dá pra ver quem passa. Aí, se passar alguém suspeito, eu vou investigar, gente. Porque eu sei que eu sou inocente. Mas eu quero investigar. Quero dar uma de xerife aqui. Então, é isso. Estou escutando barulho de faca já. E de arma, entendeu? Então, está tendo treta, gente. Está tendo treta. Ai, misericrisa. Achei que era o Mordor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente. Só estou morrendo. Gente, só estou morrendo nesse vídeo. Eu não estou gostando. Muita azareza. Bora aqui. Ficar boiando aqui, né? Porque não tem mais nada para fazer aqui, ó. Vamos lá, Nath. Vamos dar um oizinho para a Nath. Sai, cachorro. Vai daqui. Não. Ah, eu achei que ela ia me deixar no vácuo. Mas ela está dando oi, gente. Então, está bom, né? A Nath é muito top. Enfim, pessoal. Eu achei que ia receber um vacão, entendeu? Da Nath. Mas a Nath nunca me deixou no vácuo. Então, amei. Enfim, gente. Essa skin. Vamos jogar skins, gente. Enfim. Essa skin. Olha. Está meio louca, né? Tipo assim. Não está feia, mas... Não sei, gente. Acho que é muitas cores. Meio que não estão combinando. Tipo, essa calça não está combinando com o resto da skin. Porque a calça está marrom. E o resto da skin está, tipo, branco rodo. Então, não está muito a ver, sabe? E esse rostinho, eu não gostei, gente. Vou ser bem sincera, né? Eu não gostei desse rostinho, não. Que ela está... Sabe? Esse rosto aqui. Ai, que linda, gente. Amei essa. Enfim... É sobre, né, gente? Eu vou deixar a menina em paz, né? Porque ela não falou nada pra mim. Eu estou julgando aqui a skin dela, gente. Que isso. É que, às vezes, eu gosto de ficar dando uma bisoiada nesse tempo do outro, né? Essa daqui já está meio... É, não está feia, não. Eu acho que esse fone não está combinando. Eu só tiraria esse fone. Essa daqui está... Um amor. Amei essa skin. A skin branca do óculos, gente. Este bacon aqui está muito 2017, bacon. Bacon. Vamos dar uma atualizada aí, bacon. Foi isso. Não esqueçam. Se inscrever no canal. Clicar no sininho das notificações. Para não perder os vídeos novos. E deixarem o like. Pois é bem importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.